Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Slay the Spire. Vamos ver aqui antes, pra vocês, as dailies. Eu sempre vou no lugar errado, né? É incrível. Aqui está a dailie de hoje. Que dia é que é hoje? Aqui, 19 do 3, certo? Venceu com 1148. Não sei se vocês fazem dailie ou não, mas está aí. Do dia 18 do 3, mais uma vitória com 8.3.5. Foi bem difícil. As duas deles foram bem difíceis. Esse aqui foi a nossa última jogada, certo? E agora, nós vamos continuar. Vocês pediram novamente sorrateira, cara. Vocês gostam de sorrateira, hein, cara? Não é que eu não gosto, não. Eu gosto de sorrateira. Mas... Medo? Está na ascensão 7. Os inimigos agora são mais resistentes. Os inimigos normais são mais resistentes. Ok? Eu acho que eles têm mais vidas. Deve ser isso que significa. Mais vidas, não. Mais vida. Mais ponto de vida. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não tem como pegar a elite de graça. Mas eu acho que ainda é o melhor que tem, cara. Transformar uma carta... Perder a relíquia inicial e ganhar uma relíquia de chefe. Pode ser muito bom ou muito ruim. Mas eu vou pegar inimigos nos próximos 3 combates. Terão 1 ponto de vitalidade. Porque apesar da gente não poder chegar em um elite com... Poder suficiente para destruir a cara dele com um tapa só. Nós vamos chegar em um elite com vida cheia. Provavelmente... Quer dizer, 63 de vida. E a gente vai dar um upgrade também. Isso não apareceu nada na interrogação. Nada de luta na interrogação. Eu não lembro quanto de vida eles tinham antes. Não sei quanto de vida eles têm agora. Eu acho que... Joelhada voadora é melhor. Por enquanto. Uh, 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 uh. A gente quer remover. A gente quer dar upgrade. Acho que eu quero dar um upgrade já. Na joelhada voadora. É, vamos na joelhada voadora. Pra gente ter um pouco mais de dano, certo? Eu sei. Por enquanto não vai fazer diferença. Mas a joelhada voadora dando 11 de dano em vez de 8. Saca? Custando 1 e dando energia pro próximo turno. Não é algo de se jogar fora. Igual o Defletir, que também não é algo de se jogar fora. Quer saber? Eu valorizo o Steps, ok? Take the Steps. Borrifar a Dagas eu acho ótimo. E vai ser ela mesmo que a gente vai... Eu acho que eu vou dar upgrade no Borrif... Eu sei, 20 de dano, mas... Vamos dar upgrade no Borrifar a Dagas. Porque eu sinto que vai ser mais interessante nos próximos. Elite não mudou nada. Pois ele não é um inimigo normal. Eu queria também dar upgrade no... No de dar fraqueza pro mais turno. Mas enfim... Vocês sabem como é que funciona a vida. Às vezes é difícil. Eu acho que a gente precisa dar um pouco de dano. A gente vai tomar mais. A gente tomou 11 de dano e tal. Mas eu acho que é preciso... Tipo, dar uns danos nele. Porque se a gente deixar pra depois... A gente começa a ficar bem fraco. Ok? Ele vai ter 38 de vida. Com o nosso primeiro debuff. Não é bom. Dá pra... 14 mais 10 é 24. Com o Vulnerável. Só que vai dar... Mais 7. Vai dar 20 e tantos. Eu acho que vai matar ele. 20 e tantos. Mais 15. É, vai matar ele. Eu acho que vale a pena fazer isso agora. Pra gente gastar menos vida. 21. Mais 15. Exacto mundo. Eu super fiz essa conta, tá? Esquivar e rolar eu acho ótimo. Vamos lá. Só que tem que dar upgrade. O ruim é que eu tô pegando um monte de carta que eu acho ótimo. Só que... Sabe? Isso que vai rolar. Eu acho ótimo. Acho. Só que... Ah, não! Esqueci que era 2. Que idiota. Mandei mal. Só que... Ahn... Tem que dar upgrade. Pra ficar melhor ainda. Não tomar dano desnecessário, assim como eu já fiz, né? E aí está. Morte súbita. A parte do... Minha parte do jogo preferida. Morte súbita. Eu acho que a gente não tá em deck de veneno, cara. Porque a gente tá em bagulho de... Eu nem sei. A gente não tá em lugar nenhum. Com steps, a gente quer mais é defesa, eu acho. Se o inimigo tiver fraqueza... Ok. Vamos tentar fazer um bagulho de debuff, quem sabe? Debuff caça vampiro. É um passo pequeno pro homem, mas um grande passo pra humanidade aqui, hein? Não sei pra onde eu vou. Não quero enfrentar um otrolite sem me rilar. Saca? A gente podia vir por aqui, mas... Eu acho que eu vou dar um upgrade a alguma carta. Ovo derretido, por algum motivo... É ótimo, tá? Mas por algum motivo eu li ovo pervertido. E eu falei, mas... Mas que diabo, velho. Vamos pegar fraqueza a mais. Pra fazer o... O bagulho funcionar lá. Calcanhar, chave de calcanhar, sei lá qual que é o nome. Tá. A gente pode matar você? 16, 21. 11, 17, 29, 20, 21. Cacete de agulha. A gente vai tomar 11 de dano no processo. 1, 2... Ah não, não vamos tomar 11 de dano porque vai dar pra... Defender. Vamos defender com... Defender com 4, defender com 5. Qual a diferença? A diferença é que a gente já ganha 4 de defesa na próxima. Então é ótimo. E se a gente não bater... Ah! Tinha mais uma! Que ódio. Bom, tudo bem. Não tá fraco. Dá 5 de dano. Ele vai morrer na próxima, muito provavelmente. Aí está. Não acredito nisso. Qual que é a chance, velho? Que desgraçado. Ok. Aplica fraqueza nessa jossa. Nossa, que ódio, cara. Não vai matar ele porque não tá upgradeado. Upgradeado. Monker Steps tá sendo totalmente... Não usado. Né? Tá. Puts, pior que é um nele e daí 12 no outro. É a melhor coisa que a gente faz. Mas deixar ele fraco vai ser melhor, na verdade. Então eu prefiro dar 12 nesse. Ah! Meu Deus, velho. Eu acho que isso aqui é burro. Me digam se isso é burro ou não. Mas eu acho que é melhor deixar ele fraco. Por 2, porque no próximo... Velho. Não existe. Tá, a gente vai pegar de fraqueza, não? A gente já tinha jogado aquela porcaria. Bom, quer saber? Não tem problema. Ele tá morto. Deu tudo certo. Rastro e cheio de buracos. Holy cheese. Essa é uma boa pergunta, hein? Gosto muito dos dois. Ah! 5, 10, 15, 20 de dano. Depois 25 de dano. Bastante dano. Mas rastro é tão bom. Eu acho que vou pegar rastro. Mas eu não tô sentindo esse deck, velho. Não sei não, cara. Não sei não, cara. A gente tem que burrifar. Será que dá pra matar alguém? 6. 12. Dá pra matar alguém, com certeza. Isso é melhor do que uma defesa. Se matar o rastro, não dá pra matar... Eu acho que eu vou usar aqui a... O fantasma aí na jar. E fazer tipo assim, ó. Vamos matar este cara aqui. É. Ele morreu. De verdade. Agora eu me pergunto. Será que eu precisava fazer tudo isso? Usar o... Whisky na gyro ali. A gente ia tomar pouco dano. Pau, mandei mal. Sinto que mandei mal. Se defende aí, trouxa. O quê? Você ataca? Eu acho que eu nunca vi esse maluco atacar na minha vida. Como assim? Desde quando isso? Acontece? Pé de vida. Recupera a vida. E vamos lá, velho. Eu não sei quais são as nossas chances de vencer este cara, não, cara. Vulnerabilidade vai ajudar bastante. Ele não está fraco. Eu acho que a gente vai conseguir quebrar ele pro próximo turno. Vai ser muito bom. Aí está. Quer dizer, eu ia falar que era literalmente por um. Mas não foi literalmente por um. Mas foi bem perto de ser literalmente por um. Joga steps, eu acho. Que vai valer a pena. Eu acho que neutraliza ele, sim. E para por aqui, velho. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou com medo. 40 de vida a gente tem que tirar. Ele está fraco é bom. Chave de calcanhar é ótimo, porque ele está fraco. Tá. 15. Eu acho que dá para a gente trocar ele agora. Mais 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá. A gente se defende. Por quê? Dá para trocar ele usando a poção da bagaça. Ele vai ficar com 3 de vida. E aí a gente pode borrifar a daga, atirar 12. Antes dele colocar a defesa. Eu acho que é a melhor das ideias. Foi isso que eu estava pensando. Ok. 10. 2. O que vai ser 2? Tá. Quer saber? Tira 22 de vida dele. Toma 3. Eu acho que vale a pena. A gente vai neutralizá-lo, com certeza. Não, se a gente vai neutralizar, vamos dar um murro nele, né? Melhor. É que neutralizar dá para fazer sem precisar não defender. Ah, entendi. Bom, tudo bem, vai. 6 de dano não é pouca coisa também, não, rapaz. A gente não vai tomar dano nenhum. Então acho que valeu a pena. Sparei com o outro e a gente ia tomar dano. Cadê a chave de calcanhar? Isso tá fraco. Maravilha. Ah, 27. 18. Ops. 22. Nossa, tão perto. Ah, a gente ganha 1 por bagulho jogado, né? Então, 18. A gente vai ficar 6. Eu acho que ele quebra antes. Só preciso pensar bem. E como eu vou fazer isso? 18 mais 9 é 26. É, tudo bem. Foi mais do que 27. 18 mais 9 é... 27. Não, é verdade. Viajei. Ok. Se protege tudo, dá um tapa na cara dele. Nós vamos ganhar. De algum jeito... Mano, foi a vulnerabilidade, certo? Isso aqui funcionou bem pra... Pra boss. Não funciona bem pra todo o resto. Mas pra boss, até que foi bem. Mas a gente precisa de mais, velho. A gente precisa de mais. Será que câmera lenta faz esse mais? Pra gente? Mil cortes... Ou explosão? Eu acho que eu vou pegar câmera lenta. Eu acho que câmera lenta é, tipo, extremamente bom. Uff. Droga. Se eu soubesse que vinha o olho de curtixa, meu brode. Tá, eu acho que o olho de curtixa não vai nos fazer bem agora. Vamos pegar a coroa quebrada. Que eu acho que é melhor que a pedra filosofal. Claro, vai ficar mais difícil da gente fazer o nosso deck. Eu tenho plena consciência de tudo isso. Obviamente o cara nos roubou, então a gente não tem muito o que fazer no shop. Quer dizer, até que tem, mas... Se a gente conseguir um shop tarde, isso é melhor. Cadê? Shop. Não tem shop tarde? Que ótimo. Tem, mas a gente vai enfrentar um elite. Tá, quer saber? Eu aceito esse Path of Exile aqui. Joga um rastro. Deflete. Não tem como deixar fraco. Então, um, dois, doze. A gente não apanha. Ele não apanhou nada, na verdade, que apanha. Você tá louco? Mas a gente continua sem apanhar, velho. Por isso que aquele bagulho é tão bom. Vocês, quando jogam esse jogo, vocês usam... Tipo, que dá pra usar atalho, né? Do teclado. Pra jogar essa birosca aqui. Dez. É exatamente o que a gente precisa. Mano, quantos caras que são só um. É tão bom. Olha isso. Dá dano pra caramba. Deixa ele enfraquecido. Ele não dá dano na gente. Nem que podia ser sempre assim, né? Tenta me acertar, otário. É bom se a gente conseguisse alguma coisa de não perder defesa. Aliás, seria bom sabe o que também? Após a calculada. Tá. Após a calculada, acho que não... Não fere a minha honra. Seria bom também... Um... Vamos tirar um golpe. Dane-se. Mais steps. Strapes, aliás. Você quer step. Ok. Ele não vai ficar enfraquecido. Isso é um problema pra gente. Porque a gente conta com enfraquecimento. Nossa, que hora pra vir. Poxa, hein? Eu acho que a gente nem joga o bagulho. Joga isso aqui. Neutraliza. Por zero. Joga uma defesa. Joga outra defesa. Após a calculada. Terror. Terror não vai terrorizar ele, cara. Vamos guardar o terror, vai. A gente tem bastante bagulho que dá fraqueza e coisa do tipo pra ver se a gente consegue ganhar isso. Seis mais três é nove. Chega nem perto. Eu prefiro jogar a borrifara dagas e um sobreviver. Um, dois, três. Então, um, dois, três. A gente precisa... Bom, ele já tá quase morto, velho. Cacete de agulha, velho. A gente não consegue usar o terrorizar aqui. Terrorizar. Difícil, cara. Meu Deus. Sorte que ele tá apanhando junto pra gente. Finalmente morreu. Maluco tenso, cara. Maluco tenso. Acho que a gente não precisa de corte rápido. Eu quero uma relíquia, por favor. Mas eu posso oferecer ouro e ganhar a relíquia. Fazer isso. Ok, a gente ganha a maldição, a gente ganha a vida. Eu quero duas poções, por favor. Suco de fruta é ótimo. Eu vou enfrentar o Elite. Ok. Muito porque eu quero ir pra aquela... Pra que eu quero... Eu quero... Ele nunca... Lamentou tanto... Sua decisão. Bom, acho que a gente joga isso aqui. Vamos jogar o bagulho aqui, vai. Acho que isso aqui é bom. A gente dá um pouco mais de dano. Ou não, ou sim. Aí, exato. Ok, eu acho que... Não é tão ruim assim. Tá pior do que parece. Um, dois, três. Tá. Eu vou querer jogar um. Por quê? Porque eu joguei vulnerabilidade nesse cara. Eu joguei vulnerabilidade nesse cara. Porque ele vai ser o último vivo, muito provavelmente. Mas eu não queria ter acertado o golpe naquele cara agora. Ok. Eles dão muito dano, velho. Chatos para um senhor caramba. Agora vem rastro, né? 16. Se pá, dá pra matar ele. Um, dois, três, quatro, cinco. Dá pra jogar tudo. Então, um... Um, dois, três, quatro, cinco. A gente vai ganhar, mas... Sejamos sensatos aqui, né? Não é tão easy assim quanto... Queria que fosse. Encontrar um cara fica bem mais fácil. Mas... Holy cheese. Louise. Morreu. Frasco de sangue é bacana. É bacana. Frasco de sangue é bacana. Gosto. Vamos lá. O que você tem pra mim? Âncora. A gente não tá com um bagulho de chifre. Ah, é. E nos comentários pediram... É... Eu vou pegar âncora. A gente tem que pegar âncora, eu acho. Pediram... É... Sorrateira com chifre. Daí, mano, calma, né? Sejamos sensatos aqui. Pode pedir o jogo. Ah, droga. Ordem! Pode pedir o jogo, com soluta certeza, sem nenhum problema quanto a isso. Ok. Mas... Nossa, ferrou minha proteção mesmo, hein? Mas, porém, com tudo todavia, entretanto, no entanto... O que vier na run, veio na run. Entende? Não é... Não é tão... Não é tão simples assim, não, velho. Não posso fazer uma run de chifre onde não tem chifre, né? Eu acho que a gente vai morrer aqui mesmo. Terror vai ser ótimo pra fazer esse cara deixar de soltário. Bom, faz diferença. Ele vai deixar a gente fraco novamente. Pode ser que a gente consiga vencê-lo ainda. Doze... Doze... Mais seis... Dezoito... Um, dois, três, quatro... Nove. Nove ele ainda nos mata. Vai ser, tipo... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Quatro, oito... Mais nove... Dezessete... Eu acabei de fazer essa conta. Dezessete. Ele tá dando dezoito. A gente não morre. E eu acho que é isso que a gente faz. É, se você não ia nem tirar a defesa dele, devia ter jogado o step. Dezessete. Otário. Bom. Foi uma boa run. A gente vai voltar, mas eu não sei se a gente vai conseguir voltar de fato ou não. Se a gente tiver jogado o step, a gente ganhava. A gente voltou. Que é uma maravilha. Com sete de dano... De dano não. De vida. A gente vai rilar agora. Com solta, de certeza. Vinte e oito de vida e... Não tá, não tá, não tá bom, velho. Não tá bom. Doze de dano. Acho que a gente joga um burro nele. Oito. Ele já tinha, idiota. Aquele cara a gente vai matar por último, então... Deixa ele que vai ser mais difícil. Ih, rapaz. No menos ele morre na próxima, eu acho, com certeza. Ele tá enfraquecido, que é ótimo. Aqui e aqui. Ok, ok. Agora a gente só se preocupa com ele. Vinte e quatro de dano? Ok, a gente vai deixar ele fraco. Dezoito de dano. Já tá mais... Sensato. A gente não vai jogar o Predador. Vamos jogar mais duas defesas. Meu Deus, velho. Esse cara vem com tudo mesmo, hein. Na próxima ele provavelmente morre. Não foi tão ruim. Foi mais fácil do que eu pensei que seria. E ele não morre, provavelmente. Provavelmente a gente morre na próxima. Era isso que eu queria falar. Não sei se você me ouviu errado. Tá, a gente só vai tomar dois de dano. Literalmente qualquer coisa matava ele. Só faltava. Estrangular. Eu posso ver estrangular funcionar. A gente... Nossa, eu posso ver estrangular funcionar ganhando. Ai, com câmera lenta também. Mas antes, neutraliza. Chave de calcanhar. Agora, rastro. Câmera lenta. Reflete. Golpeia. Adagueia. Sobrevive. Maravilha. Maravilha. Ordem é a alma do negócio. Acho que a gente vai demorar um pouquinho aqui. Será que é bom a gente jogar a nossa poção de regeneração? Vamos esperar um pouco. Seriously? A gente não tem ataque mais no nosso deck? Tá. Ótimo. 17 mais... É, 29. 20 e 9 de dano. É o quanto eles querem... Eles querem me acertar por 20 e 9 de dano. É a situação aqui. 13 mais 9 é... 22. Este aqui também é 22. Bom, isto aqui vai aplicar mais fraqueza nele. Então, 24 de dano. Vamos usar a nossa poção de regeneração? Eu acho que é uma ótima ideia. Mano, estamos tentando sobreviver aqui aos... Trancos e barrancos. 1, 2, 3, 4. Dá pra jogar tudo. Mais isso aqui. Então, só isso aqui. 16 mais... 16 mais 12... Mais 6... Quanto que é? Mais 50% de etano? Então, 6, 3, 9. 18. 16 mais 18. Ai, meu Deus do céu. Essas contas, cara. Será 16 mais 20. 36. Ele morre. Vai ser tipo 34, certo? Então, a gente estrangula este otário. Borrifa. Mata. Maravilha. Bem pensado. Bem pensado. Neutraliza. Chave de calcanhar. Mas tenta não matar ele. Será que o Shard ficou louco? O que ele está falando de não matar ele? Você não vai conseguir matar ele. Não, a gente quer ganhar todos os bagulhos aqui se for... Se a gente conseguir. Certo. Então... Seria ótimo. A gente matar ele neste turno, seria... E aí? Não, no próximo turno. Será que a gente ganha? Tá, deixa eu ver se a gente ganha. Não ganha. Ok. Sei lá, né? Vai que ganha. Ih, rapaz. Ih, vírgula, rapaz. Estangular não vai fazer muita coisa aqui não, cara. Eu acho que a gente joga o neutralizar, o murro. E a gente tenta tirar o bagulhete desse cara. Tipo assim, ó. Agora joga isto aqui. Cacete, velho. Porque a gente quer jogar o vulnerabilidade nele, certo? Errado. Não, tá certo. Mas olha... Vou falar pra vocês aqui. Eu não sei não essa run, hein? Agora vai dar 20 trodos de dano. Ele não nos deixou... Ele não nos deixa doido, não? Tá. Isso aqui vai ser 12 de dano. 4. 12. Mata 1. 22. Ah, ele nos deixou sim. Nossa, velho. É por 5 turnos? Eu acho que a gente vai usar aqui a poção de energia e tentar sobreviver. Tipo, mata esse cara. Tira o bagulhete dele. Usa o step. Bebe energia. E 6. É bastante proteção até, mas... Eu tô com medo, cara. Ficar tanto tempo assim sem proteção. E eu não acredito que... 1, 2, 3... Tá. 6. 7. 8. 9. Mais aí... 7. 8, 9, 10, 11. Ok. 12 de... 13 até. Minhas contas estão por todos os lados. 22. Por isso que eu queria tirar a fraqueza dele. 16 de dano. Pode ser que ainda seja o suficiente pra nos matar, hein? 11. Mais 15. É 30... 30, com certeza. É 26. 26 vão matar ele, porque ele tem 37. 27. Então... Você se protege e dá um predador nele. E você não tá morto ainda. Mas, meu Deus, tá perto, cara. Mas, meu Deus, tá perto, cara. Eu não sei como a gente tá sobrevivendo. Essa run não tá indo pra lugar algum, cara. Vou falar aqui pra vocês. A gente não tem pantógrafo. É impossível a gente sobreviver a este amigão aqui. Obviamente, não vamos jogar aposta calculada numa situação dessas. Isso é ótimo se a gente pudesse tirar... Por quê? Por quê que você jogou? O bagulho exaure. Eu esqueci que ele exauria. Não dá pra deixar ninguém fraco. A gente não pode tomar dano é o problema aqui. A gente vai já tomar dano. Mas a gente tá extremamente ferrado, cara. Nossa Senhora. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Porque a gente não toma dano. Mas a próxima ele já vai dar os 51. 24. Não tem como tirar a fraqueza dele. Ah, tô perto. Se você aplica dois de fraqueza, devia tirar dois artefatos, né? O que se aplica a fraqueza duas vezes. Eu acho que é aqui que a gente fica, então. 24. Mais 12. 20. 30. 40. 36. 12 por causa disso. Não dava pra matar um deles. A gente tá morto, né? Eu nem tô fazendo a conta. Só tô especulando. Não tamo morto ainda. Mas sejamos sensatos. Tamo morto sim. Ah, ok. Ok. Me deveve. Me deveve. Me devolve. Carl Trops. O maluco tá com mais 4 de força. E me agredindo por 58. Dê dano. Acho que agora nem toda a defesa do meu deck. Poderia parar este indivíduo. De nos matar. Infelizmente. Adeus, run. Ok, ok, ok. E foi demorado, cara. Mas essa run já desde o... Não tinha lugar pra onde ela ia. Vamos tentar de novo. Ops. Vamos tentar novamente, ok? Difícil, cara. Inimigos, o próximo combate terão um ponto de vitalidade. Eu sempre vejo isso e falo, velho. Elite de graça, quem sabe. Um. Uh, isso aqui tem muita chance de ser um Elite de graça. De ser dois Elite de graça. Um. Dois, três. Uh. Ok. Não, não. Com certeza. Acho que eu não preciso nem falar nada, né? Pode ser. Tem bastante chance, mas as chances são pequenas. Isso faz algum sentido? Provavelmente não. Mas é a realidade da situação. Eu vou comprar isto com absoluta, de certeza. Upgrade a card. Eu acho que a gente dá upgrade primeiro em Riddle with Pulse. A gente tem uma carta que dá 25 de dano. Que vale muito mais do que dinheiro. Não quero nem ver o que eu perdi aqui. Vai, dane-se. Não! Você! Você estragou tudo! Como pode? Como pode? Será que eu pego catalisador e tento um de veneno? Pode ser. Vamos fazer isso. Pelo menos aqui vai ser easy, certo? Errado. Ok. Tipo, era o flamejante. Então agora a gente não vai ter mais o bicho flamejante pra encher o saco. A gente tá tentando de veneno. Vamos nessa, né? 13. 7 mais 6 é... Eu não sei se é 13, mas é 13. Exato. Queria poder jogar Riddle no cara. Mas, né? Não tínhamos como. Para de me lamber, velho. Coisa sem graça. Ok, ok. Eu vou pegar mais um, eu acho. Ganhar mais dois de destreza é ótimo. Eu vou por aqui, pela esquerda. Vamos enfrentar o Elite sim. Droga. Eu queria jogar os bagulhos de ganhar destreza antes, mas... Você tem que jogar o Riddle... É... Batata. Ok. Ah, eu tenho a Urna do Passo. Tá vendo? Mano, eu tô ganhando alguma coisa por jogar isso. Tô, tô sim. Olha aí como é ótimo. Tem mais destreza. A gente precisa dar golpe nele. Eu sei, eu sei. Já saquei, dá um tempo. Joga um poder aí. Ok. Quer saber? Eu acho que vale a pena sim. Porque ele vai começar a tirar a nossa destreza, certo? Então a gente não deixar ele tirar... 15 de dano ainda é... É bom. Então a gente não deixar... Mas 15 de dano é melhor do que 10 de dano? Eu acho que é. A gente não deixar ele tirar a nossa destreza... Vai valer bastante a pena. Aliás, nem só não deixar ele tirar a nossa destreza... Como ter destreza pra caramba, né? A gente começa a não tomar dano dele. A gente sobrevive mais. E vai pra umas ideias. 21 de vida. Só que a gente tá bem fraco. Por tabela estamos bem tristes. A gente tem que matar ele logo. Porque senão daqui a pouco a gente vai começar a dar nada de dano. Zero de dano. E não tô nem zoando. 4, 8. Finalmente. Quando a gente não consegue matar rápido esse maluco, o bagulho fica doido. Nosso primeiro veneno. Ele tá fazendo bastante... Chive ou veneno? Chive ou veneno? Mas a gente ganhou um catalisador, tá ligado? Você não pode ganhar um catalisador e não ir pro veneno. Eu acho que é contra a convenção de Ginebra. Eu acho que a gente pode fazer isso. Vou melhorar o catalisador. Sei. Podia ganhar mais decks. Eu sei. Eu sei. Já saquei. Dá um tempo. Mas... Porém, com tudo toda a vinte e tanto no entanto, a gente pode fazer isso que a gente tá fazendo também. O que também é muito bom. Garça faz o quê? Quando ele fica enfraquecido dá 50% menos de dano. Isso é ótimo. Aí está. 7. Tudo bem. Tudo bem. Não vamos tomar dano que é desnecessário, tá? É o nosso lema. 12. Já não estamos tomando dano. Ele precisa ir pra vala. Ele precisa ir pra vala. E ele foi. Maravilha, maravilha. Até agora eu acho que tá indo bem, cara. Defesa e veneno. Uma tenue linha entre defesa e veneno. A gente pode se defender disso? 10. A gente não pode fraquejar eles. A gente pode com a rasteira. Agora, vale a pena a gente, tipo, tomar um pouco de dano. Isso é 4 de dano. E ainda acertar eles. Eu digo que vale. Tá? Vamos tirar já o bagulhete. Vamos defender por 10. Esse aqui tá perto da morte já. É pra essas partes aqui que eu digo que... Tá. 1, 4. Mata ele. Defende. Não toma dano. 1 já foi. Devagar. E sempre. Ok. Neutraliza esse otário aí. Vai, acerta eu agora, trouxa. Ok. 15 de dano é exatamente o que é preciso. Neutraliza. Infelizmente a gente vai tomar 5. Não há muito o que fazer sobre isso. Ok. Só como a vida é, velho. A vida como ela é. Veneno mortal. A gente precisa de mais veneno. Eu vou dar um upgrade aqui. Quanto a quem que a gente tá lutando mesmo? Tá. Eu acho que eu não vou descansar. Porque quanto menos de vida a gente tem, menos ele dá de dano. Então... Deixa eu fazer isso. Eu acho que eu vou... Mano, dar upgrade no veneno. Dar 7 de veneno em vez de 4. Remover um card e perder 7 de vida? Eu não acho que seja o bagulho certo. Apesar de eu gostar de... Tá. Eu acho que agora a gente ganha destreza a mais. E vamos lá, cara. Uf. Pera. Você tem que fazer isso. 3x6. Viu? Só 18 de dano. Porque ele tá enfraquecido. É verdade. Tem isso. Ok. Vamos jogar catalisador agora. Tomamos 1. O que é extremamente bom. Se você parar pra pensar. Agora eu me pergunto. Será que a gente defende? Ele só tá dando 3 de dano. Vou defender não, velho. Dá um ataque mais rápido. Aproveita quanto ele tá fraco. A gente já recupera 2 aqui agora. 10 de proteção. Toma 2 de dano. E dá mais bagulho. Pra quando a gente triplicar isso aqui. Tem que triplicar bastante. Certo? Neutraliza. Arruina a vida dele. E vai triplicar bastante. Eu acho que a gente joga agora já. Tipo, 28, 36, 40 e tanto. Saca? Só por ficar dando esse dano toda hora nele. Eu acho que vale a pena. 42. Tipo, ele vai morrer rápido. Às vezes você não tem que guardar até o fim. 10, 16. Tá tudo bem. Não tem como ele ganhar da gente. Eu não vejo nenhum lugar em que esse cara consiga vencer. Nossa. Aí está. Ok. Ok. Bem melhor que o outro deck. Eu digo pra vocês. Envenenar ou adrenalinar? Eu acho que adrenalina é melhor que envenenar. Envenenar por 2. Porque envenenar é muito bom. E daí a gente tem riddle with holes que funciona muito bom. Lâmina de pulso. Filho da mãe, cara. Pipa pairando. Isso aqui é horrível. Porque na verdade você descarta duas cartas no início do seu turno. Não uma. Vamos pegar isso aqui. A gente não tem... Se a gente tivesse com chives seria muito boa aquela relíquia. Ah! O cara do comentário. Ele sabia! Ele sabia! Ok. Eu acho que a gente quer um shop cedo. Esse tal shop cedo. É muito legalzinho. Pra tirar umas cartas e dar uns upgradezinhos. É. Vamos... Vamos aqui mesmo. Gostei desse lado aqui. Eu achei ele simpático. Dois jogos de pé logo de início. Nem sei se é preciso, mas... É. Na verdade... Vamos defender. Ok. Agora vamos lá. Triplica já? 30? Eu acho que sim. Tipo, em... Dois turnos ele tá morto. Que é extremamente ótimo. Não precisa jogar nada. Ele tá morto agora. Uh! Tamo indo a lugares, hein? Vou vencer distâncias. Eu viajarei. Vou vencer distâncias. Sei que chegarei. Eu sempre pego o plano de fuga. Pra mim a defesa... Eu sei. Tem mais uma defesa aqui e tal. Pra ir por umas ideias, tirar uma carta. Você precisa do Paquim, Trudeau. Hum... Hum... Eu acho que não. A gente tá com bastante defesa. Com bastante dex. A gente não precisa disso. Na minha humilde opinião. Não é esse tipo de run. Ok. A gente vai tomar... Bastante. Mais do que eu queria. Mas quer saber? É o custo de fazer negócios, cara. Uma defesa valer 10 é ótimo. Queria poder dar upgrade em todos os strikes de defesa. Eu acho que isso é ótimo também. Tá. Ele vai morrer no próximo turno. A gente tem que dar muita sorte contra esse cara aqui. Eu não sei como, cara. Tá. O que a gente pode fazer? Catalizador... Antes eu tenho que ver se isso aqui vai funcionar. Primeiramente a gente precisa de 5 de energia. A gente pode ter. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então o envenenar vai dar 1 de veneno. Esse aqui vai dar... 5 de veneno. Mais 6. 11. Triplicado. 33. Só que vai ter tirado 25 de vida dele. 46 menos 25 vai dar 20. Eu acho que a gente mata ele. E eu não vou deixar filho da mãe fugir. Com a porcaria do meu dinheiro. Só faz do jeito certo. A minha contagem estava extremamente errada. O que que é? Ah, idiota. Tá. Pelo menos fica aí o aprendizado. Vai fugir com o meu dinheiro. Qual que é o aprendizado? Nunca confie na minha matemática. Ai. Caraca. Estou nocauteado. Era isso que eu queria. Por quê? Por quê nunca confiar na minha matemática? Por que vocês viram o que acontece quando eu confio na minha matemática, né? Bom, a gente não vai poder atacar no próximo turno. Por causa desse idiota. Chato do cacete. 16 de defesa. Refraquece. 16. 13 mais 8. Estamos tomando dano ainda. Vamos não tomar dano. A situação está um pouco precária aqui. É porque a gente não conseguiu. A conta não deu certa. 25. A conta não deu certo porque ele bloqueou dois ou três golpes no início, certo? E o envenenar é só para dano não protegido. Não é para qualquer dano, não. Bom, isso é horrível. Basicamente. Não é como se o nosso deck fosse inteiro de defesa. Daí não vem defesa nenhuma. Ótimo. Nossa, o quê? Tem defesa no meu deck? Eu pensei que era um mito isso. Dá para matar ele por 12. Mas eu tenho que me defender, eu acho, cara. 24. Nossa senhora, velho. Deixa ele um para a morte, vai. Que cacete. Pode ser que a gente morra aqui. Nossa, sorte que você está morto, amigo. Porque você está... É bem louco que você está dando tudo isso de dano. Tá, a gente não precisa mais... Coisar. Ok. Se defender, no caso. Deixa ele enfraquecido. Minha nossa senhora, velho. Estou com medo. Obviamente, eu não acho que eu preciso falar para vocês que eu serei um covarde. A gente não vai enfrentar os dois elites. O ogro com o cara lá. Acho que é bem simples isso. Acho que todo mundo concorda comigo. Não vou me enfeitar nem esse elite, aliás. Vamos descansar. Você está louco, velho. Esse deck aqui não está nos... Sei lá, cara. Não sei qual é que é a do deck, não. Estava querendo um... Um dexterity, mas beleza, né? Fica para o próximo, né? Ok. É, eu não sei, cara. O veneno não está indo bem. Devia ter ido na Chief. Eu acho que é melhor aplicar mais veneno nele. Para ver se a gente consegue triplicar alguma vez por muito. O ruim é que eu queria também... Eu queria também usar o outro bagulho lá, que eu até esqueci que nem sei mais o que eu estou falando. Ah, é. Tipo, deixar o envenenar mais barato para a gente. Mas está tenso. Tá. Vai triplicar por... Quarenta e tantos. Eu acho que vale a pena triplicar agora. Devia ter feito isto primeiro, né? Trouxa. Mas eu não acho que tem tanta diferença. Aliás, vamos fazer isso aqui. A gente recupera a vida. O cara está morto no próximo turno. E a gente começa a aplicar mais veneno. Aqui está. Ok. Caraca, velho. Está difícil, mano. Não sei se vocês perceberam, mas não está fácil. Eu não sei. Eu não sei. Um outro... Tipo, a gente precisa melhorar o deck, certo? Um outro... Dança das lâminas vai valer a pena agora, eu acho. Não vamos enfrentar o Elite. Nuvem Debilitante, isso é ótimo. Mas já estava vindo aqui, já. Meu Deus, eu realmente não sei o que a gente vai fazer aqui, cara. Eu estou com muito medo de enfrentar qualquer Elite. Mais Dexterity. Vamos ver o que é essa interrogação antes. Porque a interrogação pode ser bicho besta. E daí ferra o bagulho todo, né? Ok. Se a gente tivesse... Outro negócio de triplicar veneno seria bom. Se a gente tivesse o bagulho de passar o veneno para o resto, né? Não preciso nem falar que seria ótimo. Hum... Não sei, hein? Tomar um? Tá. Vamos lá. Esse cara aqui, ele morre com uma ruína, certo? Errado. Não, tá certo. Tá vendo? Eu queria envenenar, mas... Tipo, eu simplesmente não posso, cara. A gente não tem... Tá muito pesado. A gente vai tomar 20 de dano. Ai, ai. O deck é muito pesado. Eu prefiro tomar um pouco a mais de dano e tentar matar ele mais rápido. Porque os caras só ficam muito fortes. Ok. Isso aqui vai dar 25, que já mata ele. A gente tem que preocupar com 18 de dano. Que a gente consegue... Aqui. É que, tipo, mano, o cara vai ter... Vai dar o quê? 22. Nossa senhora. Envenena ele. Tá tenso. Eu devia ter ido na chive, cara. Filho da mãe. A gente dá golpe nele, viu? A gente vai tomar um de dano, mas um de dano não é nada pra quem já tá molhado. Ué? E desligaram na minha cara. E desligaram na minha cara. Se a gente coloca 7... Se a gente coloca 7... O único jeito é matando ele. A gente não vai sobreviver a 30 de dano. Então a gente coloca 7. A gente catalisa a dor. E a gente triplica. Ele morre. E meu Deus do céu, eu não sei o que tá acontecendo mais. Eu pensei que o... Que merda de relíquia, meu brother. Ah, e agora? Vamos pra cá, né? Pode ser que a gente morra ainda. Eu pensei que o paquímetro aqui ia ajudar mais a gente, mas... A realidade é que não tá ajudando nada, velho. Ei. Era pra tirar 2 aí, hein? Era um veneno e o outro veneno. Ótimo. Achei da hora. Como? Como que não veio... Não veio nenhuma defesa o negócio. Ok. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Sport, olha. Plano de fuga. A gente não vai apanhar, mas... Tipo, vocês estão vendo, né? Ah, tá. Morremos aqui. Ótimo. Caraca, velho. Que droga. Derrota, mano. E esse é o meu tempo por hoje. Triste. Bem difícil, bem difícil. Ascensão 7 não tá de brincadeira. Mas os dois decks ficam faltando, cara. Faltou mais veneno. Eu devia ter ido nas thieves, seria melhor. Mas não tinha como eu saber disso. Enfim. Lição aprendida. O problema foi que eu tentei forçar veneno porque eu peguei o... De triplicar veneno logo no início. Eu devia ter visto todas aquelas thieves vindo e falado. Vamos pegar a chive. Deixa a veneno pra lá. Depois a gente tira esse bagulho daqui. Não foi o que eu fiz. Enfim. Triste. Run. Deixa aí nos comentários qual que vocês querem que a gente faça na próxima. Ok. Tem rígido. Nível 6. Sorrateira nível 7. Defeituoso nível 6. Não se esqueçam de entrar na twitch.tv barra coruja sonambula live. Todos os dias, 8 horas da noite, tem live stream. Menos de quinta. Menos de quinta. Quinta não tem live stream. Todos os dias tem live stream. Compareça lá. Twitch.tv barra coruja sonambula live. Primeiro link na descrição é o canal onde eu posto os vídeos das lives gravadas. Ok. Então, isso foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Vocês piraram com esse vídeo de saúde. É isso aí, pessoal. Adios, muchachos. Obrigado.